Oi, Ucaref, só pra esclarecer pro pessoal, se tu for ser eleito presidente, financeiramente tu não ganha nada sendo presidente do Grêmio, né? Não, não, não. É só porque tu quer ajudar o Grêmio, é basicamente isso. Nenhum cargo político do Grêmio é remunerado, nem o presidente, nem os seis vice-presidentes que compõem o conselho de administração, vice-presidente e diretor de futebol, ninguém é remunerado, estou falando dos principais cargos, assim como presidente e vice do conselho deliberativo também não são, nós temos os executivos, executivo de comunicação, executivo de marketing, executivo de futebol, na base, e todos os profissionais do futebol, eles são remunerados, agora os agentes políticos do clube não. Então, é interessante a tua pergunta, porque o São Paulo, por exemplo, só pra ficar num aqui, o presidente do São Paulo, ele tem um salário. Ah, é? Pô, isso eu não sabia. Pô, eu não sabia também. Kalef, pra deixar um pouco mais leve agora, pra deixar um pouco mais leve, teve uma, na outra entrevista, entrevista não, bate-papo, né, que tu veio aqui no Papo Copero, a gente fez a pergunta pra ti sobre a possibilidade do Messi jogar no Grêmio, e tu olhou bem sério pra gente e falou, é a mesma possibilidade da gente apresentar o Jornal Nacional. A gente tá melhorando, a gente tá melhorando, a gente vai chegar lá. Tava se parecido, né? A gente vai chegar lá, o problema é que a gente não sabe se vai dar tempo, o Messi daqui a pouco tá se aposentando. Mas conta pra gente como é que foi essa história do Messi, e também se vocês cogitaram algum outro super jogador, como o Messi, como o Soares, se o Soares chegou a falar algo sobre o Messi na época, eles queriam jogar juntos? Não, não foi, não teve nenhum nome, nem o objetivo pra... Tem, pra não criar, sem criar nada. Não, fica o negócio, é, olha lá o Kalef. Vai trazer o Messi. Deixem o Kalef em paz, pelo amor de Deus, como diria o homem lá de cima, nosso expoente, Paulo Santana. Eu recebi uma ligação de uma pessoa vinculada ao Conselho de Administração do Grêmio, dando conta que um dos nossos patrocinadores, que fica claro quem seria, estaria disposto a fichar a contratação se se abrisse possibilidade. Eu busquei um contato de ordem pessoal, com uma pessoa com relações ao Messi, pra que verificasse se existia a possibilidade de ingressar numa conversa. Teve conversa, não teve reunião, não teve envio de pronto, não teve nada. Teve uma sinalização, e foi por isso que eu referi nessa outra entrevista, que se tivesse sido aberto no financeiro, a briga ia ser boa, porque os caras estavam dispostos, e bolso tinha pra fazer isso, até porque juntamente vinha a extensão de um ano do contrato do Luiz Soares. Então, assim, o Soares tinha dois anos, eles estavam se propondo a dar o terceiro ano pro Soares pra colocá-los juntos. E isso é o que me chegou. Eu tava em Brasília, lá pra nossa estreia na Copa do Brasil. Meu Deus. Conversei com essa pessoa, é importante a gente fazer o recorte de que momento era isso. O Messi estava se desligando do Paris Saint-Germain, sem nenhuma definição de que caminho adotaria pra carreira, inclusive, tinha época, alguns indicativos que ele poderia retornar ao Barcelona. Lembro. Lembro também. Então, quando me disseram, ah, velho, não leva por esse lado aí. Eu não, maravilha. Então tá. Mas, novamente, se essa pessoa tivesse trazido uma outra informação... Tinha condições de brigar. Tinha. Nossa. Caramba. Claro que tinha. Mas mesmo hoje com o que ele recebe lá no Intermaio. A pessoa que me ligou é uma pessoa, que eu tenho ela como uma pessoa séria, ela não brincaria com isso. Não brincaria com isso. Brincou comigo. Vai lá. Se tu conseguir isso, daí tu tá consagrado. Pô, imagina, tá o Soares e depois o Messi. Nossa. Aí zerou. Zerou. E essas contratações, assim, padrão Soares, as contratações de renome, eram um perfil que tu, como dirigente, buscava também? Não. O Soares foi uma coisa única. Foi uma coisa única no sentido de oportunidade e conspiração para as coisas darem certo. Então, eu acredito que o que fica de exemplo é o potencial do Grêmio como marca e de apoio da torcida pelo espetáculo que deu, seja em adquirir produtos com a camisa do Soares, no número, especialmente, que isso é bastante objetivo para as finanças do clube, que é se associar. Isso. Ajudou muito, aumentou muito. Isso, o nosso torcedor aqui, que está nos assistindo, ele tem que ter claro. Novamente, fecha com o Grêmio. É o Grêmio. Não interessa dirigente. A associação, ela não é vinculada ao dirigente. Todos nós gostamos de algumas contratações que são feitas, outras nem tanto. Isso não é a criação da roda. O futebol sempre foi assim e vai continuar sendo. Agora, tu estares associado e adimplente com o clube, vai sempre estar possibilitando que o Grêmio tenha condições de estar disputando lá em cima. Então, deixar de se associar, porque tu está chateado, porque tu está bravo, tem que pensar que tu está prejudicando o escudo, antes de tudo, e não o dirigente. Ah, isso é verdade. Porque o dirigente, ele é eleito e, querendo ou não, ele vai permanecer lá por pelo menos três anos. E todos nós queremos o quê? Que nesse período o Grêmio ganhe. E não que o Grêmio fique vendo outros clubes ganhar. Isso. Especialmente da redondeza, que ainda bem que isso não vai acontecer. Não tem acontecido faz um tempo. Não acontece. É verdade.